O Superior Tribunal de Justiça continua em plena atividade, mesmo em isolamento domiciliar. Por conta das medidas preventivas ao novo coronavírus, os julgamentos da Corte passaram a ser por meio de videoconferência. E você pode acompanhar tudo, ao vivo, aqui no canal do STJ no YouTube. Toda terça-feira, as seis turmas serão transmitidas simultaneamente. Nas quartas, as sessões e a Corte Especial serão intercaladas quinzenalmente. O calendário dos julgamentos está disponível no nosso site, stj.jus.br. E não se preocupe se perder alguma transmissão. Elas ficarão disponíveis na playlist Sessões de Julgamento por Videoconferência. Você também pode conferir as principais notícias diárias do Superior Tribunal de Justiça, aqui no nosso canal, através do Clique STJ. Quer conhecer os destaques da semana? Acesse a playlist do Minuto STJ. Pelo STJ no Combate ao Coronavírus, você fica por dentro de decisões importantes sobre o tema. É informação de qualidade e todos por todos no Combate ao Coronavírus. ... ... Abertura